Alegria, muito grande, uma honra estar presente nessa sessão que vai conceder esse título tão importante ao professor Valdezinho. Certamente, a contribuição do professor, como já foi dito, ultrapassa os muros do CCS, da própria biofísica, da UFRJ, para se tornar uma contribuição à ciência brasileira. Certamente, tanto o Instituto de Biofísica, o Centro de Ciências da Saúde e a UFRJ tem muita sorte de poder continuar a receber sua contribuição para o crescimento e desenvolvimento da vida acadêmica na universidade, especialmente nesse momento, que a gente precisa tanto dessas referências até para poder continuar essa luta que a gente tem que travar daqui para frente. Apesar, doutorzinho, é uma honra e uma alegria que vejo essa homenagem sendo conferida. Ao longo desses anos, tive muito prazer de ver sua participação em várias atividades e preenchendo, e certamente, essa honraria é muito merecida. Suas valiosas contribuições para o ensino, da graduação, da pós-graduação, especialmente seus importantes estudos na fisiologia respiratória, fazendo aquela ponte que a gente tanto deseja entre o básico e a clínica, revelam em suas relevantes ações desenvolvidas na divulgação da ciência e tudo que é produzido. E tudo o que foi dito aqui torna bastante evidente a excepcional contribuição do professor Zin para a história do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e para o nosso centro e para a UFRJ. Seu espírito inovador, empreendedor, esteve sempre presente na vida acadêmica. E constato que a gente vai poder continuar contando com essa presença. Nós contamos com você para enfrentar esses desafios, e eu devo dizer também que não é uma honra só para o professor, mas para a biofísica, para o CCS e para a UFRJ fazer essa homenagem. Nós crescemos, nós nos agradecemos com essa homenagem. Então, eu te dou parabéns e obrigada pela atenção. Anunciamos a presença do professor emérito da UFRJ, professor Ricardo Gatais. Nesse momento, anunciamos a palavra ao outro professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Walter Araújo Zin. Magrífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Denise Pires de Carvalho. Excelentíssimo senhor vice-reitor, professor Carlos Frederico Leão Rocha. Senhora vice-decana do Centro de Ciências da Saúde, professora Lina Zingar. Senhor diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, professor Bruno Lourenço Dias. Senhores membros da comissão de recepção, professores Patrícia Riquem e Macedo Rô, Deolindo Couto, Marcelo André Barsinski, José Roberto Lápio Silva, Maurício Magalhães Costa e Antônio Gil de Nádio. Autoridades, docentes, funcionários e discentes presentes. Senhoras e senhores, reunimos-nos hoje em sessão solene do Conselho Universitário para a outorga do título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou Universidade do Brasil. Reza o artigo 2º da Resolução nº 1, de 1994, do Conselho Universitário desta Casa, que abre aspas, o título de professor emérito é privativo de professores da UFRJ, titulados, aposentados, cujos serviços do magistério tenham sido considerados de excepcional relevância para esta universidade. Fecha aspas. Um olhar mais detalhado revela que se comemora, consequente e simultaneamente, ao universo das magistrónios que se enciaram entre a escolarium, por conta da separação daquela desta, não se daquilo desta, desculpe, não se permite a luz sã dos ditônios da razão e da lógica. Passamos a apresentar os membros da comissão de recepção. Escolhê-los mostrou-se a tarefa hercúria, e, a início, peço a absolvição a tantos outros de mesmo quilate, amigos plenos, que apenas por obra do protocolo não pude convidar. Seguiremos a ordem cronológica de suas graduações universitárias, e a eles já me excuso pelas limitadas palavras. Iniciamos, por conseguinte, pelo nosso decano, professor Deolindo Couto. Graduou-se na Faculdade de Medicina, melhor, na Nacional de Medicina na época, da Universidade do Brasil, em 1955. Atuou como professor de clínica cirúrgica, de técnica operatória e cirurgia experimental. O professor Deolindo Couto, homem de profunda sapiência e erudição, enriquece qualquer ambiente com os seus saberes e sua simplicidade. Marcelo André Barsinski, que conheci em minha infância universitária, médico em 1965, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Criou o Laboratório de Imunogenética do Instituto de Biofísica Carlos Chagaschis. Marcelo veste o chapéu do bom senso universal para resolver o mundo, um removedor de farpas e arestas. José Roberto Lapa e Silva obteve o diploma de médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1973. Figura proeminente na epidemiologia mundial, faz-se companheiro sempre presente quando o pulmão pisa o palco. Tantos congressos vivemos juntos. E aqui uma parte, fora do discurso, ele foi o paraníofo da turma da minha esposa, na Faculdade de Medicina. Retomando o discurso. Maurício Magalhães Costa possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1981. Mastologista de mão cheia. Nosso glum-trotter. Sempre com um sorriso a tornar o mais áspero instante em profuso contentamento. Um apreciador do belo. Antônio de Junardi se graduou em Medicina pelo FRJ em 1984. Conhecemos-nos no Laboratório de Hemodinâmica do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, dividindo o mesmo orientador, nosso saudoso professor Ares da Fonseca Costa. De carreira meteórica e produtiva, Nardi me propiciou a co-publicação de estudos na interface psiquiatria-fisiologia. Nos garantindo boas risadas quando o assunto era cooperação interdisciplinar. Já ouvimos na capital federal que as duas áreas jamais montariam projetos em conjunto em razão da distância entre elas. Acho que escrevemos os 40 artigos juntos. Tamanha distância. Patrícia Riquem Macedo Rouco diplomou-se médica pelo FRJ em 1987 e doutora em Ciências Biológicas e Biofísica na mesma universidade, em 1995. Minha primeira tese orientada. Trabalhamos juntos no Laboratório de Fisiologia da Respiração de 1982 a 2005, quando Patrícia estabeleceu o Laboratório de Investigação Pulmonar no Instituto de Biofísica. Quanto orgulho Patrícia me traz. Docente, pesquisadora e reconhecida mundo afora. Agora, rogo-vos venia para apresentar-vos brevemente o homenageado da vez. Filho de pais médicos, logo a medicina me elevou o coração. Aliada a essa pedra angular, me instiga a miúdima, natural e saudável curiosidade pelas regras a ditar o funcionamento de seres vivos, bem como as propriedades de corpos inanimados. Isto posto, vivi em 1970 como um indelével marco de passagem. Aos inexperientes 17 anos de idade, deixava com profunda dor e sensação mesmo de perda o colégio pelo segundo internato no campo de São Cristóvão. Passava incontinente aos bancos da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, após exames vestibulares prestados às três universidades públicas da cidade do Rio de Janeiro, nos quais consegui aprovação. Daí a poucos meses, apresentei na seleção para monitores de biofísica, properido pela então breve, porém arrebatadora exposição ao torvelinho criativo da obra de Carlos Chagas Filho. Tornei-me monitor no segundo semestre do primeiro ano da faculdade. Seguiu-se um período ainda vivente, dedicado à biofísica, fisiologia e fisiopatologia pulmonares. Em 17 de fevereiro de 1970, surgiu o contrato com a FRJ. Fora do discurso. Rafael assinou junto comigo no mesmo dia, Rafael Lina, que segue citado. Assinamos o contrato no mesmo dia na editoria. Voltando ao discurso. Em 17 de fevereiro de 1977, surgiu o contrato com a FRJ como auxiliar de ensino. Atingia titularidade por concurso público em 1993, e estendendo-se a mesma até 2018, 25 anos, quando solicitei a aposentadoria. E agora, me toca a emerência. Na universidade pela mesma, ocupei vários cargos e funções de representação e de gestão. Dentre os dois destacos nesta casa, a presidência da Câmara de Fomento do Conselho de Ensino para Graduados. Fora do discurso, eu vejo aqui vários membros da minha época de CPEG, lá atrás de escondidinho, eu estava tanado, que era meu colega de banco, você estava do meu lado. No CPEG. Acabou de deixar a diretoria da COP. Está aliviado, né? A assessoria para a reitoria de pós-graduação em pesquisa, e a direção do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. A sala de aula sempre me atraiu. Lá fiz grandes amigos, discuti inúmeros assuntos extranuros universitários, e fui instigado ao aperfeiçoamento contínuo pelos discentes. O resultado se cristalizou em homenagens por algumas turmas, ao término do curso médico, tendo sido escolhido, a praxe de ressaltar com júbilo, para a ninfo da turma da nossa magnífica reitora. Chefiei um laboratório de pesquisa por 30 anos, formando mais de uma centena de alunos, em todos os níveis, muitos dos quais atualmente se destacando como docente da UFRJ e a Lures. A extensão veio a mim com maior intensidade do que eu a ela me cheguei. Explica-se, como comparar meus cursos e outras ações com as tardes de segunda-feira, após o expediente regulamentar, a ouvir, a um petit comité, a voz serena de Carlos Chagas Filho, a nos elevar com assuntos mais diversos, desde a vida de seu pai até a deterioração das obras de Veneza pela poluição ambiental. Da cabeça raspada no trote de 1970, aos tempos odiernos, por 50 anos saboreei, em dedicação exclusiva, à UFRJ, em docência, escolástica, pesquisa científica e extensão. A contagem continua ad vitam, assentida pelo título a mim ora concedido. Se a universidade contribuiu solidamente para minha formação, este professor emérito não disporia de estofos em sua família, sempre o respaldando no sentido mais amplo do termo. Meus avós, sem formação além da mínima, transmitiram-me a prática da vida, a tenacidade própria do imigrante em busca de um melhor viver. A meus pais, levo muito, muito, em virtude de me apontarem, com seus exemplos e palavras, a trilha correta a seguir no labirinto da vida. Minha mãe, Cândido Augusto Araujuzin, aqui em persona, aos 97 anos. Meu pai, Walter Zin, inânimo, completando 99 anos no dia 15 próximo futuro. Agradeço profundamente aos senhores. Sem Andréia, a minha esposa, oftalmologista clínica e pesquisadora, cúmplice sempre terra, meu caminho certamente se mostraria bem mais repleto de obstáculos, gélido, por que não sem foco? Muito agradecido, querida, por tudo. Usurpei tempo de convívio, porém não calor, e apoio onipresentes às nossas talentosas filhas. Emília e Olivia, a primeira ultimando seu doutoramento na Universidade da Califórnia, Berkeley, pesquisadora em terapia gênica, e Olivia, no Departamento de Ophthalmologia da Escola Paulista de Medicina, já seguindo os passos da mãe, iniciando sua vida paralela em pesquisa clínica. Quanto vocês dois se envaidecem? Aboimbul factory, graças maximas, água. Passamos ao ensino pré-universitário. Reza a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Aspas. A educação, direito de todos, deveria o Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercícios da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fecha aspas. No decorrer de minha formação estudantil pré-universitária, privilegiou-me uma educação pública de qualidade, possibilitando-me o ingresso imediato em uma instituição federal de ensino superior. Tempos augustos àqueles. Com melancolia, testemunhei o declínio veloz e progressivo da instrução ofertada aos jovens nos ensinos fundamental e médio, impondo barreira quase transponível àqueles almejando a universidade pública, maiormente aos candidatos com limitados recursos financeiros, pois se retirava paulatina inesoravelmente o Estado da função constitucional de provedor. pari-passo ao avanço do ensino ditado pelo mercado. Era mistério reagir. Assim, há quase 20 anos, se empreendeu a busca de correção daquela assimetria por meio da reserva de vagas discentes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Exemplo logo seguido por outras instituições federais e públicas pelo país afora. Almejava-se que, ao longo dos anos, houvesse investimentos do Estado no ensino público pré-universitário, reabilitando desafortunadamente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, INDEP, divulgado em 3 de setembro de 2018, agora, pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, demonstra que o país não atingiu as metas esperadas nos anos finais do ensino fundamental e médio. Por exemplo, nenhum Estado da Federação se aproximou da meta de 4,7 no ensino médio público, resultando o respectivo INDEP nacional igual a Míseros 3,8. Apenas 1,62%, repito, 1,62% dos estudantes do último ano do ensino médio comprovaram conhecimento adequado de língua portuguesa, não é de latim. Em contrapartida, os índices nas instituições privadas do Brasil oscilaram em torno de 7. Ou seja, o cenário de educação básica no país mostra-se alarmante. Retrocedeu substancialmente nessas últimas décadas. Paralelamente a esse quadro, acusa-se ardilosamente a universidade de elitista. Entretanto, desculpe, sua democratização requer ações que dela independem, que a antecedem. De acordo com o professor Frank Leopoldo e Silva da Universidade de São Paulo, abre aspas, a universidade não resolve por si mesma e imediatamente as carências sociais, embora possa contribuir na esfera que lhe é própria para o encaminhamento das soluções. Fecha aspas. Investindo pesadamente no ensino básico, valorizando a carreira do professor, ampliando o elenco de escolas, modernizando o ensino, conquistaremos, quiçá, daqui a algumas décadas, décadas, a sonhada e decantada plenitude do ensino básico. Do fundamental e médio e suas agruras, atingimos o próximo degrau. O substantivo universidade etimologicamente nasce do latim universitas, que significa universalidade, conjunto, totalidade e comunidade. De unus, um, e do verbo vertere, tornar, compõe-se a palavra universidade. Na antiguidade, há indícios de cultura e ensino desde 3.500 antes de Cristo. Florescendo na Babilônia, Suméria e Assíria, atingindo a Biblioteca de Alexandria no Egito, no século III antes de Cristo. Advém instituições dedicadas a ensino superior, como a Escola de Atenas, fundada por Platão por volta do ano 387 antes de Cristo, que perdurou por mais de 900 anos. Instituições outras, na China, Pérsia, Coreia, Índia, Turquia e Japão, apenas para citar algumas. Todavia, não equivaliam a verdadeiras universidades, porquanto se voltavam a uma ou outra faceta do saber. O primeiro registro da universidade propriamente dita se dá em Bolonha, Itália, no século XI d.C., quando se rompe o laço com a religião. A primeira universidade federal no Brasil veio à luz no dia 7 de setembro de 1920 com o nome de Universidade do Rio de Janeiro e constituída pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e à Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Reorganizada em 1937, recebeu o epíteto de Universidade do Brasil, incorporando outras faculdades, institutos e escolas. Cresceu. Chega-se à universidade contemporânea, com exceção profunda na comunidade, para engrandecê-la e, por extensão, enriquecer o país. Corrobora a esta afirmativa o artigo científico publicado neste ano por autores da London School of Economics e do MIT Department of Economics, Ana Valero e John Van Rynne. Concluem eles, aspas, o fortalecimento da presença da universidade associa-se positivamente a uma subsequente aceleração do crescimento econômico. Estimamos que o retorno econômico da expansão da universidade provavelmente excede os custos com ela. Fecha aspas. Pontos imperiosos, incompreendidos pelos partos ou a outros interesses a desviá-los para o reino de Hades. A finalidade primordial e o dever básico da universidade abarcam produzir conhecimento e operar como seu repositório, gestar o pensamento crítico, organizar e articular elementos que passam entre, além e através das disciplinas, cunhar cidadãos, profissionais e intelectuais. Neste sentido, já em 31 de julho de 1935, durante o lançamento da breve universidade do Distrito Federal, Anísio Teixeira, então secretário de Educação, manifestava-se abre aspas A função da universidade é uma função única e exclusiva. Não se trata somente de difundir conhecimentos. O livro também os difunde. Não se trata somente de conservar a experiência humana. O livro também a conserva. Não se trata somente de preparar práticas ou profissionais de ofícios ou artes. A aprendizagem direta os prepara ou, em último caso, escolas muito mais singelas do que as universidades. Fecha aspas. Por conseguinte, a universidade contemporânea, à luz da cidadania, da república e da democracia.